Boa noite meu povo lindo, hoje dia 23 de julho e é o aniversário de quem? De quem? Gisele Guedes, a mulher mais procurada em Sobradinho, Brasília, devido a fama sensacional, uma voz fenomenal e a Cris não podia deixar de vir aqui hoje, te parabenizar. De quantos anos? De 15, né? 30. Cara de 20. Filhos? Tenho 6 crianças, mas sou mãe de 9, né? Mãe de 9? É, sou uma boa, minha filha que eu criei, que eu sou criança, sou uma boa. Gente, 9, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo... Não, minha querida, só um minutinho. Daqui a pouco ela está montando um time de futebol, de basquete, é sensacional. E olha só, pessoas maravilhosas. Gi, muitos trabalhos nesse ano, apesar das dificuldades, né? Exatamente. Então, aconteceu alguns perébicos pra mim, né? Como você sabe, em 2020 eu gestei uma criança, né? Que foi o Fernandinho, que tem 8 meses hoje. Então foi uma situação bem difícil, uma gravidez de risco, foi bem complicado, mas eu não tô reclamando não, tô só agradecendo esse ano. Comecei, voltei a tocar e graças a Deus tá dando tudo certo. E hoje o meu aniversário aqui no Matula e vocês são todos combinados, vai começar daqui a pouquinho. Eu vi que você tava colocando uma pinguinha ali pros seus combinados. Como é que é isso? Eu fiz um ó, pinguinha, né? Ó, pinguinha? É bem minha cara, né? Você sabe que eu gosto desse negócio de tomar um tachacinho, um tachacinho? Agora, Planaltino tá te acolhendo, né? Tô vendo que você tá indo pra Planaltino, desbravando Brasília aí, de uma forma que eu tô adorando. Na verdade, eu sou filha de lá, né? Você é filha de Planaltino? Eu nasci em Sobradinho, fui criada em Sobradinho até um pouquinho, bem menininha mesmo. Fomos morar em Planaltino, então fui nascido em Sobradinho e criado em Planaltino. Aí a gente habitou você de volta, hein? É, vocês me habitaram. Então eu acho que eu tenho muito apreço, muito amor, muito xodó mesmo, de verdade. Aproveitar que eu tô com essa mulher fenomenal aqui, qual a curiosidade que as pessoas costumam mais, assim, querer saber de você? Então, como eu uso minhas redes sociais pra falar sobre toda e qualquer situação da minha vida, eu apareço com maquiagem, sem maquiagem, meninando criança, cabelo com uma chuca do lado... Eu vejo. É, eu sou muito verdadeira, assim, com as coisas que eu acredito, né? Eu acho que não é só isso aqui, não. Não é só a Gisele montada, a Gisele que vai lá no palco. Eu canto em qualquer momento, mas a Gisele montada, que vai como artista, não é que eu visse uma camiseta, eu visse uma coisa, eu não encaro um personagem, não. A Gisele que canta é a mesma Gisele no dia a dia, é a mesma Gisele mãe, é a Gisele que conversa com os amigos, que tem a porta de casa sempre aberta com os amigos, então eu sou a mesma coisa do sempre. Então a curiosidade maior das pessoas tem é de saber o meu dia a dia, como funcionam as minhas coisas. Eu sou exatamente como eu sou nas redes sociais. Gente, é pior, porque quando a gente vai... Pode abraçar, pode abraçar. A gente tá aqui no Alphi, faz... Hoje é aniversário, tá chegando as pessoas pra poder... É, maravilha. É aniversário dessa maravilhosa quinta, gente. Sensacional, né? Sensacional. Seja bem-vindo. Gente, hoje... A Gisele Guedes é uma mulher como todas, como eu, como vocês que estão aí e que trabalham. O ramo dela é de cantora, é da nossa cidade, da região norte. Vamos aplaudir, eu quero que vocês compartilhem, eu quero parabéns pra Gisele, porque hoje é o dia dela. Na verdade, é o dia de todos os dias, né? Nós somos mulheres de todos os dias. Mas é mãe, é vó, é mulher que trabalha, é a mulher que dorme tarde, é a mulher que toma uma cachaçinha, é a mulher que faz um barraquinho. Quem não faz barraquinho, né? Um barraquinho eu nunca fiz, assim, de treta, não. Não, mas um barraquinho. Falar o que eu penso, eu sei. Se o barraquinho for falar o que eu penso, eu tô dentro. Exatamente. Quando a gente fala... Quem tem boca é pra falar, né? Pra comer também. Quem tem boca vai arrumar. Ou não, né? E a Gisele é uma pessoa, assim, fenomenal, gente. Eu sou super fã dela. E eu falei assim, cara, eu tenho que ir lá ver essa mulher empoderar, porque mulheres empoderam mulheres. E hoje, eu convido você que tá aí... Você é maravilhosa. Pra vir tomar aquela cachaçinha com a Gia, assim, ó. É, por favor, venha. Parabeniza, pode trazer o presente. E eu queria dar uma ditiette aqui e falar pra você, porque eu sou fã da crise, porque a crise, ela é toda... tem a desenvoltura. Eu sou apresentadora de TV, né? Eu já fui radialista. Apresentadora de TV, radialista, o que mais? Mulher. Mulher, compositora, né? Coetiza. Então, assim, são coisas, adjetivos que as pessoas não conhecem essa parte. As pessoas não conhecem. Ninguém no bar cantando, fazendo show, me brim no Instagram, no Facebook, cuidando os meus piquinhos, sabem toda a realidade por trás de tudo isso. Sim. Depois do meu acidente, eu não consegui compor mais. Eu voltei a compor, graças a Deus. Tá tudo certo. E eu sou muito fã de você, gente. Eu acho que você é uma pessoa muito espontânea. E você tá certinho em seguir o seu caminho. Então, cada dia, seguindo vertentes que vão agregar a coisa da sua vida, a sua carreira, que Deus prometeu pra você. Então, vai fazer e amém. Ai, gente, eu fico até emocionada, porque recebendo esse elogio de quem a gente é fã, de quem a gente admira, é uma coisa assim, fica até sem palavras, né? Mas também, gente, pra contar, eu tinha até esquecido, era uma coisa que eu ia te perguntar. Gente, Gisele sofreu um acidente. Ela não tá completando 35 anos, né? Não. Na verdade, ela tá completando o quê? 5 anos, 10 anos? Não. Da acidente pra cá? Eu fico 3 anos, vou fazer 4 ainda. Pois é, ela é uma bebezinha, porque o acidente foi muito sério, né, Gisele? Muito sério. Quebrei coluna, tive o meu motor, acho que a cabeça é bem séria. Não entendi a memória recente. Mas ela tá aqui pra provar, né? Hoje é o dia de recomeço, de falar de coisa boa. Ela nasceu, gente, de novo. Ela provou que quando a gente persiste, que quando a gente quer, a gente se recupera, a gente se renova todos os dias. Todos os dias. Essa é uma mulher sensacional e pode falar o que quiser, minha filha, porque Gisele Guedes vai ser estourado nesse Brasil e pra isso precisamos de você, compartilhando, comentando. Chi, qual é a sua rede social? Então, Gisele Guedes oficial, todas elas. Gisele Guedes oficial. G-I-S-L-E-E-S, G-U-E-D-S, oficial. E quem quiser te contratar, como é que faz? Levar você pra casa? Também, manda uma mensagem lá, manda uma mensagem lá, que a gente vai resolver, o pessoal da produção vai lá resolver, tá tudo certo. Leva ela pra sua casa, pra sua festa, pra sua casamento, leva pra tudo quanto é lugar, porque a mulher canta de tudo. Então, vem óbvio, leva pra casa. Não, gente, pra cantar. Essa Gisele é ótima. Chega, gente. Então, vem pro Matula, que fica aqui na quadra 17, barra 15. Não tem medo, gente. Vem ouvir ela cantar no aniversário dela. Vem apresentear a Gisele Guedes hoje. É o seu prazer. Ai, eu vou estar aqui, olha. Obrigada a você, meu carinho. Obrigada, gente. Então, bora, bora. Eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês parabenizem. E vem pra casa, hein. Eu quero que vocês parabenizem. Eu quero que vocês parabenizem.